Quase oito da noite, em Tel Aviv, será o palco deste encontro de legendas de Barcelona e Real Madrid. O time do Barcelona não joga desde março do ano passado. Primeira partida, portanto, que teremos em campo pelo Barcelona para você matar saudades. Grandes craques, principalmente os brasileiros. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Teco. O argentino Sorin, Ronald Deber, Mariano Jesus, Guilherme Amor, Mendieta, Daniel Nunes. E pelo lado do Real Madrid, Cacilhas. O brasileiro Roberto Carlos. Quem mais? Ivan Campo, Fernando Sanz Duran, Alfonso Pérez, Jesus Henrique Velasco Unhoz. Vamos lá. Começa a partida... Miguel Soler. Ronaldinho. Ronaldinho. Que lançamento foi esse? Recupera o Real. Olha a chance para o primeiro gol. E ela vai para fora. Toda hora levantando o braço, livre, lá pelo lado esquerdo, ó. Mas o passe acabou sendo errado. Tentativa de encobrir. Caiu atrás do gol. Dando um susto no goleiro Jordi Codina. Da equipe do Real. Veja aí outra vez. Deu alguns passos para trás, assustado. Não posso tomar esse gol, né? Do meio da rua. Que saudade! Que saudade! Bateu, Roberto. Tá fora de forma. Sobeu a batuta do Bora, me não tirou o vídeo. E agora, hein? O que foi isso? Eu falei que a gente poderia esperar por alguns malabarismos. Escorregou o Rivado, mas deu para fazer o passe. Ronaldinho arrisca de pé direito e ela vai para fora. Mas a jogada anterior do Saviola, você vai ver outra vez aí, ó. Uma chapelada no Fernando Sanz. O Barça consegue ficar com a bola. Vamos ver, Ronaldinho. Vamos ver. Invadiu, vai bater para o gol. Na trave! Tá balançando a trave do Codina. No lendo lance individual do Ronaldinho. Olha, das quatro finalizações do Barcelona até aqui. Três foram no Ronaldinho. Uma delas, um chute do meio de campo que quase entrou. Desabriu bem o jogo. Mendieta se deslocou para receber. No kick da bola, acabou enganado o Mendieta. E quem bateu o gol foi Saviola. E a arbitragem está marcando o pênalti. Pênalti e cartão amarelo. Pênalti em cima do Saviola. Caiu lá dentro da grande área, mas já está de volta. Ronaldinho Gaúcho pode abrir o placar. Ele contra o goleiro Codina. Atenção, partiu o Ronaldinho. Pé direito, uma bomba. E é gol! Gol do Barcelona! As lendas da equipe Balgrana. Na frente, nesta partida exibição em Tel Aviv. Pênalti marcado em cima do Saviola. Pênalti cometido pelo Antônio Nunes. Arbitragem não teve dúvida. Marquem o Ronaldinho para a alegria do público que lota o Bloomfield Stadium. Abra o placar. 27 minutos passam na zero. Irmão do Frank Temboeira, né? Dois jogadores forjados do Ajax, irmão gêmeos, né? O chute de longe. Deu rebote o goleiro. Olha a chance. Uma bomba que o Angói não segurou. Deu rebote. Eita, agora o Figo, hein? Pôs no chão. Achei que ele ia bater para o gol. Preferiu fazer o passe. Opa! Pode parar. Tomou a ralada do Alfonso Pérez. Lá dentro da meia-lua. Tá acertando mais um pouco ali o Angói. Vai partir Luiz Figo.